Com o aumento da circulação de pessoas na região da 44 nessa época do ano, a quantidade de lixo também cresce consideravelmente. Na tentativa de reduzir o lixo descartado nas ruas, a Comurgui está instalando mais 100 lixeiras no local. A iniciativa visa ainda a conscientização das pessoas. Nayara Moura mostra pra você. O movimento por aqui começa cedo e nessa época do ano vai até tarde, além de aumentar consideravelmente. Para se ter uma ideia, diariamente passam entre 250 a 270 mil pessoas na região da 44. Só pelo número de pessoas já dá pra ter uma noção da quantidade de lixo retirado das ruas. Por isso, a Comurgui colocou mais 100 lixeiras na região, além das 30 que já existiam. Nós identificamos, no ano passado nós já identificamos um aumento muito grande dos resíduos que eram descartados aqui na região da 44 e nós colocamos um caminhão coletor à disposição da região para que pudesse ser feita a coleta aqui de uma forma eficiente. Mas nós identificamos também que a própria varrição, ela estava tendo dificuldade com um grande acúmulo de resíduos que são jogados nas calçadas. Então nós a partir daí resolvemos aumentar o número das lixeiras para dar opção para a população que está aqui na região da 44 fazendo suas compras, poder descartar o seu resíduo da forma correta. A Maísa tem loja no Acre e sempre vem comprar na 44. Como passa o dia, acaba comendo por aqui mesmo. Antes, era difícil achar uma lixeira. Às vezes a gente vai passando, não tem onde jogar o lixo, né? Carregar ou botar na bolsa, né? Para não jogar no chão. Por mês, a Comurgui confecciona 250 novas lixeiras para colocar em toda a Goiânia. Essas 100 aqui da 44 vão ficar permanentemente. Para a gente ter uma ideia, ao longo de uma calçada como essa, serão colocadas de 5 a 8 lixeiras. Agora não tem mais desculpa. O lugar do lixo é na lixeira. Nós precisamos mudar a cultura, a nossa cultura, né? De dar facilidade. Procurar o lugar adequado para fazer o descarte desse resíduo. Como nós estamos querendo que as pessoas procurem um local adequado, nós estamos aumentando a quantidade justamente para facilitar aí, na hora de você fazer o descarte do seu lixo, você tem uma lixeira mais próxima de você. Por dia, nessa época do ano, são retirados da 44, 15 toneladas de lixo. Boa parte nas ruas. A prefeitura também enfrenta um outro problema. O vandalismo com as lixeiras, que são de metal, fabricadas na própria Comurgui. A Comurgui fabrica cerca de 250 lixeiras por mês, fazendo substituição em toda a Goiânia. Cerca de 70% dessas substituições são em detrimento, em razão aí, da depredação. Então, é mais uma questão também de conscientização da população de que nós estamos depredando o que é nosso, o que está sendo fabricado para nós, para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, a gente também pede para a população se conscientizar e não fazer esses atos de vandalismo. Obrigado.